Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos dar continuidade aqui, a nossa segunda aula desse curso de uma paisagem completa e vocês podem ver que o enquadramento está mais nessa parte aqui, que hoje nós vamos trabalhar essa parte nessa nossa segunda videoaula eu estou jogando aqui na tela agora, uma mistura do verde oriental, um pouco de verde versi, um pouquinho de amarelo indiano e também um pouquinho de azul ultramar porque nós fizemos essa vegetação clara na primeira aula e agora aqui a vegetação vai começar a dar uma escurecida, eu vou fazer um degradê nessa nova vegetação então eu tenho que jogar um fundo que não seja tão escuro, ele é escuro, mas ele é mais puxado para o verde, não é aquele fundo escurão que o professor está habituado a fazer com o verde versi e o azul ultramar que vocês já conhecem nas minhas paisagens, então aqui eu vou respeitar o risco do tronco, vou apagar esse pedacinho pequenininho e vou dosando aqui né, sempre importante falar, variar um pouco os tons do fundo também né, uma parte pode ficar mais clara, outra mais escura para acompanhar aí os nuances né, de luz na natureza então, eu vou fazer até aqui tá, aí depois a gente faz o tronquinho aí também aqui a parte ó, eu já vou dar uma clareadinha essa parte aqui de baixo, eu já vou acrescentar um pouco de amarelo de cádimo ó, e já vou clarear um pouquinho tá vendo, aqui ó dá para perceber sutilmente aí que eu já dei uma clareada vou chegar até a partezinha do barranco aqui e vou parar porque o barranco quando eu for fazer na videoaula que eu for fazer o barranco vai ser numa tacada só aí para a gente fazer tudo junto, tá bom? olha aqui, beleza vou jogar mais um pouco de azul ultramar agora aqui nesse nesse pé aqui da árvore vou vir até aqui com a vegetação mais ou menos vocês podem ver que eu dei um enquadramento diferente na tela para ficar já direto no foco né, aonde a gente vai trabalhar aqui, beleza vocês podem falar, nossa professor, vai fazer degradê, mas está mais escuro é, está mais escuro agora eu vou acrescentar ainda mais o azul ultramar agora com verde versi aqui eu já vou fazer bem escurão ó e vou invadir um pouco aqui também ó né, porque senão fazer essa divisão só ali na parte da árvore ia ficar meio estranho porque aqui para cá ele vem escurecendo, entendeu? para dar um jogo de luz bem bacana, ó olha que legal respeitando ali o tronco da árvore né que o professor tinha riscado ah, alguns colegas pediram aqui para eu deixar o risco da tela como eu já tinha começado eu risquei a tela direto é, eu fiz o risco direto na tela né eu não fiz numa folha separada nem nada eu vou colocar no final do vídeo um pedacinho da tela só com esse fundo feito mas a tela pronta que assim se alguém quiser pegar o risco fica mais fácil só dar um print lá na tela depois imprimir, passar aí para um papel maior e começar a trabalhar o risco deixa eu fazer um malabarismo aqui para eu conseguir esticar a mão para fazer esse fundo vocês veem que esse fundo é fundo né não tem a pincelada em formato de X não, é só espalhar tinta na tela galera espalhar e já deixar um fundo bem trabalhadinho com os tons ali que você vai querer tal e tudo mais mas não tem essa de ah, pincel pinceladinha em X pinceladinha na horizontal na vertical não, aqui não aqui é só preenchimento mesmo tá e aí vai dando um formatinho assim com o cantinho do pincel né deixando essas nuances aí na paisagem vamos deixar o nosso tronquinho aí depois a gente conversa com ele daqui a pouco passar mais aqui isso beleza tampar mais esses buraquinhos aqui e agora nós vamos para a diversão e a diversão se dá com copinha esse barulho que vocês ouviram é o professor colocando o pincel ali e a copinha nós fazemos com esse carinha aqui ó deixa eu colocar aqui bem na tela Condor 225 número 12 ou número 14 pouca diferença dá para fazer com os dois eu vou querer dar uma sequência aqui num tom bem vívido de verde então eu não vou queimar o verde agora eu vou jogar o verde oriental da cor fixe com o amarelo de cádimo claro vou fazer uma tonalidade bem bacana um pouquinho só deixa eu ver aqui eu vou deixar ele bem forte tá bem verdão mesmo aqui ó ó ó como ele já se confunde um pouco ali com com o outro verde que está ali mas ao mesmo tempo você já vê a separação por causa do fundo escuro olha que bacana bonito né adoro o verde vamos lá essa paisagem vai ter bastante verde tá eu não vou eu não sei se eu vou colocar elemento colorido ou não enfim é uma paisagem que eu estou fazendo aqui tá assim eu já fiz outras parecidas então eu estou meio que mandando ver no olhômetro aqui né eu não estou com referência como sempre né ao invés de pegar referência para deixar minha vida mais fácil eu já estou mandando ver daqui mesmo é legal você ter a referência é bem melhor tá só que eu já vi várias paisagens nesse estilo aqui a galera gosta então aí eu eu resolvi não usar referência olha o degradêzinho tá vendo olha que bacana como já vai separando essa vegetação aqui da frente e da vegetação lá do fundo tá essa é a primeira leva das copinhas aí né e aí vocês vão observando como o professor vai trabalhando com o pincel para fazer as copinhas por isso que a paisagem diferente dos florais que a gente grava com o Marcos Venele meu parceiraço aqui de canal que tem feito um sucesso danado eu vou falar para vocês hein até interromper aqui o raciocínio o Marcos tá se superando a cada vídeo hein eu vou falar para vocês que eu chego lá no ateliê e o cara fala hoje eu vou pintar rosas aí você fala beleza né zona de conforto já fez vários vídeos de rosa aí joga lá umas rosas roxas esse último vídeo que ele fez com rosas roxas e colocou uma rosa branca lá no meio para quebrar o gelo galera ficou maravilhoso maravilhoso tá mandando muito bem Marcos Venele Marcos Venele meu parceiraço aqui de canal a gente grava toda segunda-feira e postamos os vídeos do Marcos Venele toda quarta-feira toda quarta-feira religiosamente pipoca um vídeo do Marcos Venele no seu celular se você tiver com o sininho ativado então se você não é inscrito no canal já se inscreva ative o sininho para receber as notificações voltando aqui ao nosso tema que o professor deu uma viajada para falar do Marcos e e não falar do Marcos com mérito é óbvio né olha só o esquema do degradê essa é a primeira leva né eu não queimei o verde por isso que ele está um verde bem vivo o que é queimar o verde professor? às vezes você quer tirar um pouco a euforia do verde você quer deixar ele mais escurinho assim menos eufórico menos alegrão aí você mistura algum um pouquinho de de vermelho óxido junto com o verde ou mistura um pouquinho de amarelo indiano ele quebra um pouco essa essa vibração né de tom eu nesse caso aqui eu não fiz isso por isso que ele está vibrante desse jeito eu joguei o amarelo direto no verde então ele fica bem alegrão assim então voltando lá no raciocínio né que o professor deu uma viajada os vídeos de florais eles são dá pra fazer numa leva só tá paisagem pra fazer numa leva só teria que ser uma tela pequena só que eu quis montar um mini curso gratuito aqui pra vocês peguei uma tela maior uma tela 50 70 e então a gente tem que fazer em várias etapas várias videoaulas porque aí eu vou passando todo passo a passo direitinho pra vocês aí vocês podem observar como o professor faz do início ao fim então essa é uma tela que eu vou fazer sem pressa várias videoaulas ah professor quantas videoaulas serão não sei porque eu não gravei todas eu tô gravando uma por semana e à medida que eu ver que tá ficando legal pô beleza vou estico mais pelo tempo tal porque eu me preocupo muito pra não fazer um vídeo muito longo também e aí a gente vai trabalhando o importante é que toda semana vocês vão ter um passo da paisagem concluída vocês podem ver que eu vou alternando os tons ali e eu tô usando só o verde oriental e o amarelo de cadmo claro viu é que eu vou dosando um pouco mais verde um pouco menos de verde e agora eu vou me aproveitar do fundo mais escuro ali ó tá vendo vou separando uma copinha da outra na distância ó que bonitinho que vai ficando tá vendo só ó lá e aqui já vai descendo vou deixando um pouco mais de espaço você vai identificando depois a gente vai jogar mais luz ainda nessas da ponta aí né por enquanto ó como já ficou um verde bem mais eufórico bem mais forte do que o verde lá do fundo embora o verde do fundo seja um verde claro ali hein vamos lá jogar mais claridade aqui ó eu já tô jogando uma primeira leva de copinha bem clarinha tá vendo olha que bacana aquelas já são copinhas mais mais assim como que eu posso dizer mas na horizontal né eu já puxo mais o pincel ó que eu tô deixando que depois vai subir a arvorezinha aqui no meio né legal né galera show de bola e fazendo degradê ó acompanhando vegetaçãozinha agora nós vamos lá pra parte de cima vou jogar mais verde aqui tomando cuidado pra não deixar as copinhas todas sincronizadinhas esse é um grande problema se não ficar tudo certinho assim parece ser médio quadro com uma régua ai caramba aí se eu nossa acontecesse comigo direto galera não como acontecia olhava tava tudo uma em cima da outra assim tudo bonitinho tudo empolerada aí depois você com o tempo vai pegando essas noções e que você tem que deixar mais natural possível né então mas não é fácil ah é fácil não lógico que não mas com o tempo se você sempre treinar se você sempre acreditar se você investir tempo em você pra isso você vai conseguir ah mas professor eu não consigo não consegue mesmo de início é difícil mas depois você vai pegando a técnica é que nem andar de bicicleta galera quem aqui já pegou a bicicleta pela primeira vez saiu andando ninguém pelo menos eu não conheço ninguém se tiver alguém parabéns né a pessoa fala ah eu peguei a bicicleta pela primeira vez saiu andando maravilha parabéns pra você só que eu não conheço ninguém teve que aprender tomar uns tombinhos alguns começaram com umas rodinhas né ali né do ladinho da bicicleta não tenho vergonha de falar que quando eu ganhei a minha primeira bicicleta tinha a rodinha do lado depois você aprendeu a andar beleza ó que eu já deixei sobrando um pouco mais de tinta também gosto de fazer isso de vez em quando tá olha lá que bonitinho que fica e aí depois que eu aprendi a andar aí você começa a fazer umas acrobacias às vezes até meio imprudente né abusando mas isso significa que você aprendeu né que você já tá craque no negócio ah mas eu não vou errar depois que eu aprender vai assim como na bicicleta depois que a gente aprende a gente também toma uns tombos mas mas a gente levante e continua né aqui é a mesma coisa não é porque ah pô sabe não não vai errar não todo mundo erra uma hora ou outra todo mundo dá uma erradinha só que aí você sabe como consertar né o bom é isso eu dei aula há muito tempo e aí a aula pra mim era fantástico porque foi um baita aprendizado porque aqui eu começo a fazer no fundo do jeito que eu quero e vou pintando quando você dá aula o aluno faz o fundo o aluno tá colocando o sentimento dele ali e às vezes ele carrega mais a tinta outros menos outros usam mais secante outros menos enfim às vezes a pessoa coloca óleo de linhaça aí você tem que se virar dos trinta tem que se virar conforme a música você fala opa peraí vou ter que dosar o pincel aqui e tal então a aula foi um baita aprendizado pra mim que ao mesmo tempo que eu ensinava eu tinha que fazer algumas correções também e as correções no fundo de tela que de repente não era eu que tinha feito a maioria das vezes não era eu que tinha feito às vezes o aluno começava a fazer as copinhas errava também aí o professor ia lá e corrigia enfim e isso me ajudou bastante no meu crescimento também só que eu parei de dar aula já faz algum tempo por conta de questões aí de outros trabalhos né eu não vivo só da pintura pra quem não sabe eu tenho uma outra profissão totalmente diferente da pintura nossa professora achei que você vivesse da pintura não não vivo da pintura diferente do Marcos que é um artista que sempre viveu da pintura né o Marcos começou com emprego formal ele abandonou tudo e se dedicou à arte e te garanto olha guerreiro quer você ser um vencedor trabalhando com arte eu vou falar pra você só do ponto de partida você já é um baita vencedor né não estou querendo fazer nenhuma crítica aqui não nada disso mas é que é difícil né galera você ter um quórum de alunos ali e tal você conseguir vender seus trabalhos não é fácil né hoje em dia tem bastante concorrência também enfim mas é isso ó aqui fazendo deixando bem bem forte bem ó olha que legal mais clarinho aqui mais clarinho aqui mais escuro pra cá depois a gente vai jogar umas luzes aí ainda tá e só com dois tons eu tô trabalhando aqui dois tons não perdão do dois duas tintas o vermelho vermelho nossa que viagem o verde oriental e o amarelo de cardimo claro as nuances de verdes diferentes estão na quantidade que eu tô misturando tanto do amarelo de cardimo quanto do verde oriental falar nisso deixa eu pegar mais verde oriental aqui colocar aqui na minha palheta ó o meu pincel de copinha que tá bem contaminado agora eu vou dar uma limpadinha nele enquanto isso eu posso cantar pra vocês não não vou cantar pra vocês aqui no meio do vídeo senão vocês vão parar de assistir meu vídeo se eu cantar aqui brincando eu canto bem até relativamente bem pra mim né tem duas pessoas que falam que eu canto bem minha mulher mentira e minha mãe mentira também eu canto mais ou menos no karaokê eu me defendo vai digamos assim vamos lá galera nada a ver mas deixando bem descontraída a nossa aula e dá-lhe copinha vamos aprender a fazer copinha vamos aprender a fazer copinha que se aprender a fazer copinha pinta um quadro inteiro só nas copinhas hein ó ó copinha maior aqui vocês podem ver que eu já deixei maiorzinho aqui no fundo né pra eu vou desenhar o tipo de uma arvorezinha aqui ó já na na vegetação já puxando aqui pra baixo bem soltinho intercalando degradê olha que bacana que vai ficando show de bola e aí depois a gente coloca o tronco os outros elementos enfim vai ficando todo mundo aqui jogado olha que legal vamos só arredondar mais aqui ó o fundo que eu joguei agora eu usei o secante essa tinta tá com pouco óleo de linhaça ela já tá mordendo a tinta já caramba secando rápido hein agora eu vou misturar um pouco de amarelo indiano vocês vão perceber uma mudança no tom de verde ele vai ficar um pouco menos eufórico aqui ó ainda tá eufórico tinha bastante amarelo indiano pegar mais aqui tudo isso daqui são os matinhos as copinhas depois a gente pode puxar uns tronquinhos aqui no meio olha que levada bacana galera eu já vou soltar um pouco assim deixar um pouco mais solto que levadinha gostosa né que bacana que fica né e o degradê ó puxa a primeira arredondadinha e aí vem puxando o degradê ó e o peso da mão bem dosado aí pra ficar bem legal tá vendo agora é o seguinte eu vou limpar o pincel vou pegar amarelo de cádimo claro bastante amarelo de cádimo claro com um pouquinho só de verde oriental e eu vou jogar uma luz aqui deixa eu pegar o amarelo de cádimo claro aqui porque o professor deixou a tinta lá do outro lado pronto voltei peguei aqui amarelo de cádimo claro agora vocês vão ver a força na segunda leva aí das copinhas a luz aí por cima da copinha vamos lá bacana bastante amarelo de cádimo claro um pouquinho só de verde oriental não vou acrescentar nenhuma outra tinta e vamos lá misturinha feita bem na pontinha olha que bacana e vem puxando degradê tá vendo e vem puxando o degradê aqui o degradê também essa é aquela tinta mais forte que tá pegando bem na ponta ali da da árvore aquela luz mais forte olha que legal vai ficando tá vendo e vamos puxando o degradê aqui pro fundo ah você vai fazer isso em tudo professor não só nessas copinhas mais da ponta aqui aqui já vou dar uma escurecidinha no tom do verde ainda clareando mas já dando uma escurecida uma claridade um pouco mais menos intensa digamos assim ó misturei um pouquinho de amarelo indiano olha como vai ficando com bastante volume tá vendo isso é importante bastante volume deixa eu tirar essas marcas que ficaram aqui aproveitando que eu tô trabalhando com o fundo molhado eu consigo fazer todo tipo de correção tá vendo olha lá que legal que fica vamos trabalhando o fundo aqui bastante fundo não perdão as copinhas diferente de lá do Marcos onde eu só narro aqui eu tenho que narrar e pintar ao mesmo tempo olha os cachorros acordaram agora hein pra quem não sabe eu gravo aqui na minha garagem e aí de vez em quando a cachorrada se manifesta aqui esses são os cachorros do vizinho não é a zoe não tá isso que o latido tá mais distante você a zoe aqui já tava meio ensurdecedor aí galera olha que legal que fica tá vendo agora eu vou partir pra parte aqui de baixo eu também vou dar uma clagueadinha aqui ó agora a galera tá trocando ideia lá na rua talvez saia a conversa do pessoal aqui na na filmagem mas eu não quero parar não opa tá muito contaminado o pincel deixa eu dar uma limpada se ele for muito cheio tá vendo o degradê como eu coloquei já deu uma sumida com ele é mais ou menos assim viu porque se eu for clagueando tudo aí não fica legal tem que saber claguear mais as pontas e puxar o degradê e morrendo com a luz ali tá também ó bem na ponta ó e já vem puxando aqui e morrendo ó eu não preciso dar luz em tudo eu tô numa mata fechada como eu tô usando minha imaginação aqui eu não tô com referência eu vou estipulando aonde eu quero que a luz pegue tá então eu não quero tudo iluminadão ó mais uma pontinha aqui também seguindo o padrãozinho ali do fundo e puxando aqui um degradê ó ó que bonitinho tá vendo é essa as nuances e os segredinhos revelados aqui agora eu vou colocar um pouco mais verde orientar na minha misturinha vou vir aqui ó agora já tá mais pro verde tá vendo menos pro amarelo e mais pro verde também vou puxar algumas luzes aqui aleatórias ó formando um matinho aqui e sobrepondo os tons de luz e deixando a mata cada vez mais enriquecida cada vez mais com volume volume tá vendo volume aqui ainda não ó então você pode até perguntar pra mim professor essa primeira leva de coquinhas que você fez elas podem também servir como fundo não elas são as primeiras luzes elas servem como fundo pra essas luzes que eu estou jogando agora mas elas já tem um formato adquirido né então olha o jogo de luz ó tá vendo como ele vai sumindo eu vou jogar mais um pouquinho de luz aqui mas é uma luz mais é não tão intensa quanto essa porque eu quero privilegiar o jogo de luz aqui tá por isso que eu falei que eu não ia fazer essa paisagem com pressa ah vou fazer quero mostrar não vamos lá estudar a paisagem aqui ó aqui eu vou pôr mais claridade que eu quero jogar o matinho aqui mais claro ó tá vendo como já separou esse cara de lá do fundo é isso galera luz e sombra aqui também ó degradezinho ó porque se eu vier todo iluminadão ele emenda com esse cara aí não fica legal entendeu então é assim que você separa uma moitinha da outra só no jogo de luz tá aí que bonitinho que ficou tá vendo e aqui eu deixei mais ou menos o que nós vamos fazer essa arvorezinha aqui agora eu vou jogar mais luz aqui né mas é uma luz mais luz mais escura é legal mas é bem isso mesmo é menos luz né um verde menos intenso tô misturando aqui ó ó lá sempre na ponta da copinha que eu quero iluminar tá ó como já ficou diferente tá vendo aí eu venho aqui vou misturar um pouco de amarelo indiano pra dar um tom ainda mais diferente de verde ó lá e vou iluminando um pouco mais aqui também degradê olha que bacana tá vendo aí pra não ficar meio artificial pra não parecer que o tronco tá separando tudo eu venho aqui ó e continuo tá vendo porque senão dá pra parece que depois o tronco é uma cor e antes do tronco é outra então tem que tomar cuidado com isso também tá aqui ó deixar bem natural é isso aí são todas dicas como se eu tivesse aí dando aula pra você que está me acompanhando aqui e que curte o meu trabalho e que curte também o trabalho do professor Marcos vem ali nos florais porque aqui no nosso canal todo o conteúdo é 100% gratuito quem dera eu se lá no começo quando eu estivesse começando a pintar eu tivesse a oportunidade de acompanhar grandes mestres ou professores como nós né existem grandes mestres aqui no YouTube nós nos intitulamos professores tanto eu quanto Marcos né e quem dera né pudesse acompanhar o olhar de outros artistas pra eu poder absorver um pouco da técnica ou pegar uma informação enfim a gente tá sempre aprendendo né a verdade é essa não adianta você falar ah eu sei tudo não, não sabe nada você sabe alguma coisa se você sabe alguma coisa passe adiante ah tudo bem mas eu vivo eu dou aula beleza mas faça uns vídeos também se aventure no YouTube é legal é gostoso a gente faz isso pra poder passar a nossa nosso aprendizado a nossa informação adiante né isso é muito importante pra nós por isso que eu peço sempre como nada aqui é pago eu sempre peço galera inscreva-se no canal nos ajude fortalecendo compartilhando nossos vídeos porque é tudo tudo absolutamente gratuito 100% tá que você não paga nada todas essas informações são de graça então a gente só fala inscreva-se no canal ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo ajude aqui o professor Eduardo Merceneiro e o professor Marcos Venele a continuar progredindo cada vez mais aqui no YouTube olha aí dá mais um arrematezinhos aqui também deixa eu ver acho que já ficou legal depois eu posso entrar com outras vegetações aqui mas de copinha achei que agora ficou um joguinho de luz bem bacana aí pra nós o que que eu vou fazer agora eu vou jogar esse carinha aqui vou pintar esse tronco pequenininho aí pra isso eu vou dar uma olhada no pincelzinho aqui deixa eu pegar uma carinha bacaninha aqui pra ele fazer isso eu escolhi no pincel o professor como sempre ele nunca tá com o pincel a mão né mas beleza então como é que eu vou fazer isso eu vou pegar aqui o violeta permanente escuro com um pouco de alisarinho peguei muito aqui no pincel deixa eu deixar menos pincelzinho chato tá vou jogar mais sombra aqui beleza 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 fazendo a parte de sombra do tronco violeta permanente escuro com alisarinho seguindo a reta que já estava aqui do tronco bacana agora deixa eu limpar esse pincel vou pegar um pouco de vermelho óxido transparente com o amarelo napoli da acrilite vou começar a jogar aqui uma luzinha no tronco vou esculpindo aqui a luz ó tá vendo a medida que ela vai subindo aqui eu posso ir sumindo com ela se eu quiser eu que vou determinar onde está pegando a luminosidade onde não está no tronco deixa eu fazer só um galinho ali enquanto vai secando essa parte esse é um tronquinho mais fino então dá um pouquinho mais de trabalho e o professor já falou que o professor tem uma dificuldade com linhas mais retas que é uma beleza ó vou pegar aqui e vou sair aqui ó aqui me deu uma puxadinha ali estava com muita tinta no tronquinho mas no pincel porque ficou um pouquinho mais grosso mas não tem problema a gente faz uma pequena correção aqui beleza vamos lá de novo deixa eu ver onde que eu posso jogar mais uma aqui se eu jogo aqui deixa eu ver não vou jogar aqui mais uma beleza agora vamos lá trabalhar um pouco mais de luz com amarelo nápole e um pouquinho do vermelho óxido ok fazer a luz aqui a saídinha do tronco pegar um pouco de amarelo indiano agora deixei sujar com um pouco do nápole vai ficar um amarelo meio esverdeado eu vou vir com ele aqui parte de baixo e vou esculpindo os tons aqui ó amarelo nápole mais puro agora pra eu determinar onde tem mais luz mão bem leve puxando ali deixando aquele tronco bem vazado aqui bem cheio de luz e de sombra aqui no meio da natureza olha que bacana galera show hein na medida que eu deixei a ponta dele mais escura o destaque ficou aqui mais pra esse pra esse miolo aqui né porém eu vou querer chamar um pouco mais de atenção ali na claridade então limpei o pincel esse pincel inchado tá com as cedas bem juntinhas tá até vídeo no canal aqui que eu ensino a fazer isso ó bem na pontinha ali uma luz e vou puxar ela pra cá também vamos lá jogar um pouco mais de sombra aqui pra separar deixa eu ver se ficou legal agora tá legal agora eu vou entrar com outro carinho aqui que é esse daqui ó pincelzinho estilo daquele que eu faço as copinhas porém ele é um pouco mais fininho vou dar umas puxadinhas aqui ó com a mão bem leve pra deixar bem falhado tá vendo curto muito fazer essas levadas aqui um pouquinho de vermelho óxido agora o vermelho óxido entrando com mais força aí pra deixar o tronquinho bem bem trabalhado bem legalzinho tá aqui também ainda mais vem fazer onde eu tinha piscado com outro pincelzinho olha que bonito que ficou esse tronquinho né show de bola você vê que é uma árvore que tá meio descascada e a luz tá meio irregular ela pega em algumas partes aqui outras ali em cima enfim e por aí vai prende a respiração joga aqui e beleza agora eu vou fazer o fundo dessa outra aqui pro vídeo não se estender muito eu só vou deixar no fundo pra gente poder trabalhar essa árvore mais um primeiro plano na próxima aula e aí pra fazer o fundo eu vou aproveitar vou no mesmo esquema tá dessa daqui depois eu posso até variar é os tons né mas ó por enquanto eu vou no violeta permanente escuro eu vou fazer aquelas árvores meio descascadas assim ó então violeta eu vou surpreender nessa daqui tive uma ideia vocês vão falar professor isso é maluco mas eu vou fazer violeta permanente escura aqui e agora nessa parte clara não ainda não vou vou deixar pra próxima vou vou seguir o beabá aqui aticei vocês agora falando que ia fazer um negócio diferente mas vou deixar pra quando for jogar as luzes vou no beabá vou jogar aqui ó vermelho óxido transparente com um pouco de amarelo napoli lembrando deixar mais ou menos esse tronquinho aqui no fundo feito pra gente trabalhar na próxima aula pegar aqui uma limpadinha do pincel subir aqui com isso deixar acertar a geometria dele aqui pra ele não ficar mais e não ficar mais grosso ali na ponta aqui eu vou jogar um galho já quando estiver saindo ali só fundo tá galera assim como eu fiz nesse outro pequenininho aqui beleza e aqui opa esse cara vou fazer outro tronco aqui saindo indo pra cá beleza já deixo riscadinho ali por cima da vegetação violeta com alisarim e um pouquinho de vermelho óxido com amarelo napoli só pra dar uma luzinha de leve ali nele é lógico que ele vai ser bem mais claro do que o que tá aí né aqui eu só vou fazer uma pequena correção aqui ó de tom né tampar aqui ó isso e colocar mais uma vegetaçãozinha aproveitar que a tela tá molhada e na próxima vez quando a gente for mexer aí ela já vai tá sequinha então eu venho com o mesmo tom que tava seguindo ali que é quando você risca assim às vezes dá uma uma diferenciada né acaba puxei ali o pincel a cerda ela abriu um pouquinho acabou afetando um pouco ali vamos fazer uma correção aqui em cima também aqui agora eu jogo mais luz ali essa daqui é uma tela de videoaula então vocês já aprendem aí como eu fazer algumas correçãozinhas também agora ela ficou numa geometria bem melhor bacana show de bola galera espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda videoaula onde nós estamos aprendendo a fazer uma paisagem completa teremos tudo aqui vegetações com diferentes tons verdes barranco água pedra tronco de árvore como vocês estão vendo aliás antes de eu finalizar o professor já queria se antecipar não vou deixar isso aqui flutuando né então deixa eu mostrar para vocês já fiquei todo empolgadão encerrando a aula não ó ali é o seguinte opa desculpa esbarrei na câmera embananei todo aqui já estava finalizando a aula e não vou finalizar não ó aqui ó ó porque eu não posso deixar né ela flutuando ali o que eu vou fazer pegar um pouco de amarelo de cádimo claro professor agora foi legal enganei vocês hein fiz enquanto que ia finalizar a aula e não finalizei na verdade eu tinha esquecido daquela ponta ali agora que eu vi peraí ó aqui ó ó ó aproveitar até um pouquinho da da sujeirinha ali que que ficou do tronco até puxar uma tonalidade um pouco diferente ó beleza agora ficou bem no meio ali né fazer de conta como que ela se ela estivesse passando aqui ó show 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 corrige professor corrige separa uma moitinha da outra isso aí agora sim e poderemos deixar mais alguns arremates para a próxima aula mas não professora ainda quer colocar um pouquinho mais de luz aqui na ponta que eu vi que cabe um pouquinho mais de luz aqui ó deixar mais soltinho assim para ficar mais bonitinho agora é perfumaria tá isso mesmo para deixar um pouquinho mais alegre aquela pontinha ali você vê estava finalizando a aula resolvi mexer ó é assim mesmo que funciona por isso que o professor fala que aqui nós fazemos tudo com muito amor e carinho para vocês poderia ficar mexendo aqui um tempão mas eu preciso finalizar porque afinal de contas essa daqui é uma tela que nós faremos em várias etapas não será em duas videoaulas mas em várias a gente vai sentindo de acordo com o que for fazendo na sequência galera é isso agora sim definitivamente encerrando nossa videoaula a segunda dessa paisagem completa espero que vocês tenham gostado de mais desse aprendizado aprendemos aqui a fazer o degradê nos tons de verde variando bastante mas utilizando só duas cores para fazer as copinhas o verde oriental e o amarelo de cádimo claro o segredo está no fundo e também nas variações de tons acrescentando um pouco mais de verde oriental em alguns casos um pouco mais de amarelo de cádimo em outros balanceando enfim e fazendo essa composição em degradê que vocês viram já fizemos o tronquinho lá do fundo com umas luzes bem bacanas e deixamos o outro aqui o tronco mais na frente aqui já com o fundo feito para nossa próxima aula também eu não sei se eu vou para o outro lado da tela ou se eu continuo aqui enfim mas é isso galera espero que vocês tenham gostado muito obrigado por me acompanhar até aqui e vamos firme para fazer essa paisagem bem bonita para vocês estamos juntos muito muito obrigado um grande beijo um abraço valeu um abraço Amém.